Música Os desafios ao varejo e a busca de práticas modernas e integradoras entre lojas físicas e virtuais estão em debate na quinta-feira brasileira do varejo no Barra Shopping Sul. O CIN de Lojas Porto Alegre promove o evento e em parceria com o governo do estado, a mostra RS Moda que reúne 50 marcas gaúchas. O comércio vem evoluindo, o e-commerce não se vende mais em loja física sem a loja virtual e isso a Feira Brasileira do Varejo está trazendo aqui para os nossos lojistas. É importante que a gente tenha visão de futuro, faça qualificação e nesses três dias nós teremos uma imersão de varejo aqui produzindo conhecimento aos nossos lojistas, network, palestras interessantes e o futuro do varejo. A RS Moda junto conosco é a intenção do Rio Grande do Sul comprar do Rio Grande do Sul na quinta-feira. 50 expositores apresentam inovações ao varejo. São esperados 6 mil visitantes até o encerramento na sexta-feira. Acreditamos que ideias novas também trazem novos resultados. Por isso fiz questão de vir aqui para agradecer pelo que os varejistas estão fazendo em favor da nossa economia e do desenvolvimento do nosso Estado, da nossa capital e dos nossos municípios do Rio Grande do Sul. nós estamos numa fase de travessia, de passagem, porque nós acreditamos que esse é o tempo de mudança e de transformação. E esse poder que vocês têm de mobilização e de reação às dificuldades e aos desafios, com certeza contribui muito para que esta caminhada seja realmente efetiva e dê bons resultados. e vamos lá.